Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Melhores Times da NBA e hoje nós vamos falar do super time que montou o Golden State Warriors para as temporadas 16-17 e 17-18, trazendo simplesmente Kevin Durant para se juntar a Klay Thompson, a Stephen Curry, a Raymond Green e continuar com a dinastia deles, onde depois que o Kevin Durant chegou eles chegaram a mais três finais, ganharam duas do Cleveland e depois perderam para o Toronto com uma série de lesões, né? Mas hoje nós vamos falar da final de 2018 que eles ganharam por 4x0 da equipe do Cleveland Cavaliers Antes de mostrar para vocês aqui de continuar falando desse vídeo eu peço para vocês se inscreverem no canal aqui, ativarem as notificações porque sempre que sair um vídeo do canal Shoa vocês vão ser lembrados pelo YouTube e também deixem nos seus comentários aqui o que você achou desse vídeo se você gostou, se você não gostou, sugestão de times que você quer que eu faça vai ter muita novidade ainda vindo por aí, tá? E também deixa sua curtida aqui, que para a gente é super importante Tem o nosso canal do Telegram aqui também, que a gente tem se comunicado bastante por lá com novidades do que está acontecendo no meio do basquete estamos divulgando nossos vídeos, algumas surpresas tem por lá e principalmente enquetes, né? Do que vocês querem assistir, do tipo de vídeo que vocês querem que a gente faça além de que, para a gente saber para que time vocês torcem, quem vocês acham que vai ganhar enfim, uma série de coisas que estão rolando lá no nosso Telegram sigam a gente também nas redes sociais, que assim que batermos nossas metas do Instagram vai ter uma camisa do Bruno que está autografada pelo James Harden que pode ser sua, beleza? Então vamos lá gente, vamos lembrar que essa equipe aí do Golden State na temporada 15-16 que foi a que eles perderam a final para o Cleveland, naquela virada incrível que vocês viram no vídeo passado eles tiveram o recorde de vitórias na temporada regular aí não contente porque perderam o título e tal foram lá, fizeram aquela reunião a famosa reunião do Hampton 5 onde o Draymond Green, o Igor Dalla, o Stephen Curry e o Clay Tonto se reuniram com o Kevin Durant para convencer ele a ir para o Golden State e aí, depois da história contada, né? E aí eles formaram esse timaço que tinha muito talento, mas principalmente defendia muito bem em equipe e atacava muito bem em equipe então é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês depois é claro, vocês sabem que o Stephen Curry tem uma capacidade incrível de construir o arremesso para ele e para os companheiros o Clay Thompson é um arremessador fantástico o Kevin Durant é o jogador que consegue criar o próprio arremesso com mais facilidade em todo o NBA, na minha opinião então todo esse talento junto aí facilita bastante o trabalho técnico mas a gente vai ver aqui que tem bastante coisa interessante então nós vamos começar com a defesa deles então o que nós vamos ver aqui agora, né? a gente vai ver uma troca defensiva aqui, a gente já começa com o Curry fazendo essa troca e ele vai acabar terminando marcando o LeBron James, né? é claro que o Cleveland sabia que eles estavam trocando então eles forçavam realmente essa troca para o Curry cair com o LeBron só que a equipe do Golden State também sabia disso então a gente já começa a ver aqui três jogadores que já vão começar a se ajeitar para vir para cá para ajudar nessa defesa porque sabe que o Curry tem desvantagem contra o LeBron e aí olha só como eles vão ficar prontos aqui, ó o Draymond Green já começa a vir e o Iguodala já está próximo aqui também e aqui a gente vê o Duran e o Clay Thompson dois defendendo três jogadores que estão muito próximos e isso facilita inclusive para a defesa, né? então olha só, vamos lá aí a hora que vai sair o passe, ó olha como sai bem o Clay Thompson no chutador então sai um passe mastigado por quê? porque vem a ajuda aqui do Kevin Duran então faz com que saia um passe um pouco mais balãozinho com esse passe balãozinho ele demora mais dá tempo certinho para o Clay Thompson chegar nesse arremesso e aí ó, já forçar fazer o Kevin Love fazer um arremesso forçado vamos ver aqui de maneira mais dinâmica, ó para vocês entenderem e pegar também o timing, né? olha aí o LeBron caindo no pivô a ajuda chegando, ó a dobra faz com que o passe saia mastigado e aí esse arremesso acaba sendo forçado do Kevin Love agora a gente vai ver aqui, ó mais uma situação de posse baixo do LeBron só que agora contra o Iguodala, né? já não é uma vantagem muito assim apesar do LeBron ser maior que o Iguodala o Iguodala é um ótimo defensor, né? então a bola vai entrar aqui, ó e aí aquela, a isolejo você vê que não tem, estão todos os jogadores do Cleveland para cá deixando todo esse espaço para o LeBron jogar no 1 contra 1 só que é claro que a defesa do Golden State não vai deixar a gente já viu o Raymond Green pronto para vir nessa ajuda aqui e o Clay Thompson também aqui pronto para ajudar então já a defesa não vai deixar esse 1 contra 1 porque sabe da vantagem do LeBron e aí aqui, ó ele vai o Clay Thompson vai fazer essa finta aqui ele não vai dobrar logo de cara para não dar esse arremesso muito fácil aqui para o homem dele, né? mas você vê, ele vai e já pronto para voltar e aí, ó aí é que vem o trabalho defensivo do Iguodala, né? vou até voltar um pouquinho aqui, ó para vocês verem a movimentação dele quando a bola sai ele vai tirar o corpo dele aqui porque sabe que o LeBron é mais forte então ele tira o peso para quê? para ele poder tomar a frente do LeBron que é o ideal quando você está marcando um cara mais forte, mais alto que você no poste baixo, né? e aí, ó o que acontece? ele tira esse ângulo de passe aqui um passe ruim, né? do Jorge Hill aqui para ele também, né? não esperava que o Iguodala fosse fazer isso tentando esse reposte aí é normal esse reposte que o cara faz quando vem uma ajuda, né? ele passa para fora e tenta ganhar uma posição mais próxima da cesta ainda o Iguodala tira o corpo e a bola acaba indo para fora vamos ver de novo aqui, ó a maneira mais dinâmica o Iguodala, você vê, já faz ele receber mais longe para ele ter que trabalhar aí ele começa a trabalhar aqui, ó para tentar ir mais próximo da cesta o Feitompson vem na ajuda e aí ele tira o corpo belíssima defesa do Golden State e agora nós vamos para o ataque do Golden State, né? a gente sabe da quantidade de talento que eles têm mas nem por isso eles ficam usando e abusando do contra um aliás, muito pelo contrário eles se movimentam muito sem a bola sabendo dessa quantidade de talento que eles têm eles se movimentam muito porque sabem que vai colocar cada vez mais em dificuldade a defesa adversária então vamos aqui ver esse lance Evan Duran aqui está o bloqueio, né? às vezes até para forçar uma troca não tem teve uma ajuda aqui o defensor do Clay Thompson ele faz uma ajuda e quase não tem rotação aqui da defesa do Cleveland, né? então ele vai receber essa bola na vantagem aqui e aí sim vai colocar a defesa do Cleveland em dificuldade, ó quando ele recebe o marcador ele está atrás dele vai forçar essa ajuda do homem do Godala e aí o que ele faz? ele acha o Godala livre é um bom arremessador? é, o cara o defensor do Clay Thompson acaba fazendo essa rotação para sair nele praticamente uma troca defensiva, né? e o Godala o que faz? bate para cá para atrair a defesa o Clay Thompson continua correndo completamente livre sai alguém perdeu ele aí você vai deixar o Clay Thompson livre assim para ter tempo para pensar é um arremesso fácil para ele, né? vamos ver aqui de maneira mais dinâmica olha como não para de se mexer todos os jogadores, né? você vê que eles estão sempre se mexendo aí, ó até que sobra completamente livre o Clay Thompson na zona morta e o último lance de hoje é uma situação de pick and roll é onde a equipe do Golden State sempre ataca muito bem dependendo de como a defesa se comporta né? então a gente vai ver aqui a situação e você vê que não é nem o pivô aqui que vai defender, né? a gente está vendo aqui o Kevin Durant que vai vir para cá para fazer o space do ataque está chegando aqui ainda o Draymond Green, né? aqui, ó o bloqueio o homem do Draymond Green que está aqui, ó é esse cara aqui ele vai vir para ajuda esse movimento é chave para esse ataque do Golden State por quê? que quando ele recebe a bola ele percebe que o cara que saiu na ajuda aqui do pick and roll está super atrasado em relação a esse cara e o marcador dele flutuou, né? aqui para que esse cara aqui não possa fazer uma bandeja fácil sabendo que o Draymond Green não tem o arremesso o que o Draymond Green faz? ele vai atacar esse cara para quê? para colocar ele em xeque aqui, ó exatamente, ó aí na hora que ele para para parar o Draymond Green é a hora que a bola sai o passe uma ponte aérea fácil aqui você vê, ele faz parecer até fácil esse jogo, né? esse ataque mas olha aqui de novo, ó na dinâmica como eles não param muito para pensar eles atacam o cara e olha que passe maravilhoso do Draymond Green para essa ponte aérea bom, pessoal acho que deu para ter uma ideia aí de como a equipe do Golden State sempre trabalha muito em equipe, né? um muito ligado com o outro tanto defensivamente quanto ofensivamente cada um sabe muito bem o seu lugar na quadra isso facilita eles usarem todo o talento que eles têm na equipe, né? então acho que fica mais fácil da gente entender bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo deixa seu like deixa seu comentário aqui o que você achou desse ataque do Golden State, né? e fala para mim se você acha que na temporada que vem eles vêm candidato ao título de novo tá certo? um grande abraço até semana que vem, pessoal tchau, tchau